E aí 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 Quantas caixa Percarei Oitenta Eita menha Não é muita caixa Tem até meia noite aí E aí E aí E aí Pro S5k Nem Nem Pra ganhar aquelas como o nome Aquelas Os bagulhos pra dizer que Não ganhei aquelas da roana de vida Nem ganhei Pra dizer, nem ganhei Aquela puta E aí 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 Esse é o tono em cima Esse é só pontinha dela né A minha conta rodando o que cedo apareceu duas vezes um bocado de vez a do Alcopas A o tono agora apareceu em cima de novo mas em cima em cima certinho não fez essa pontinha não O que? Não vai Oi Quer ver como que se trola O que? Pra onde? Quer ver como que se trola o Fábio? O que? Trolaram o Fábio e o Fábio Fábio não cara tô ali falando cara que eu vi Eu vi O que? O que? Eles dão um gritão Mas ele tava rodando? Ele tava rodando? Não né? Não tava rodando Ele tava rodando Ganhei carado ganhei Ai vocês tão bacana Os caras são fodas O cara na maior tensão aqui Pra ganhar a porra da arma O ruim cara é porque eu tô com pouco GP O ruim cara é porque eu tô com pouco GP O ruim cara é porque eu tô com pouco GP Será que vai vir a desertezinha cama hein? No meio GP? Sim Sei lá Na conta negra O copas lá em cima Sai um bocado daqui ó S3 aro espelho de tupro Fica de coisa Tô de novinha raza a ti O cara quer vender uma conta ali com Sem sal Sem sal Sem sal O que? Qual é... Aca sem sal Aca sem sal seu cu é chenchal Aca sem sal Aca sem sal seu cu rolei Aca sem sal la Aca sem sal Ganhou experiência para a próxima estou miserável erou quando ele colocou quantos de tira ganhou 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 ainda apareceu a copas ali no cantinho quer que eu continue continue né ai que apagou